Aí, depois, como é que foi a venda da chácara do clube? A venda foi na época do Adé que fez. Eu não sei, eu lembro, eu acho que até hoje, aquela casa do Sejão Vendal, eu tinha um dinheiro, porque na época do Coro, ele estava pedindo e eu não lembro, só cerca de um milhão e meio, eu tinha quase um milhão no banco. Depois ele trouxe o negócio do Coro, porque eu lembro que eu fiz uma reunião, até hoje, que ele tinha muita amizade comigo, o Coro, ele conversava muito comigo, o Coro. E ele, de duas horas, eu fiz, eu lembro que isso fosse hoje. Eu falei sobre o assunto da casa, o Adé que falou assim, ah, mas compra a casa, pra quê? Aí, depois daquela conversa, aí eu... Como é que eles animam, né? Eu vou deixar aí, com uma coisão. Não fez, eu vou fechar o negócio com o homem, e o Coro, pra pular grana. Acho que até hoje, se os caras soubessem, se for forçar, tem dinheiro pra... Tem recurso, é, é, é. É das perdas, né? É. E aí, o Coro e o Manuinho. Não tem muito tempo, então é o que a gente rodou aqui para se... É isso aí, não é muito tranquilo. A gente, não tem muito tempo aqui. Pra que, não, mas, eis mesmo, eis mesmo, não, nem voltou a casa. É, então... Fui... 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 A CIDADE NO BRASIL